O programa Arte Opinião com Tessa Damasceno durante 17 anos apresentou-se diariamente em Governador Valadares em uma rede local mostrando a cultura e a opinião da nossa gente. Em quase duas décadas, a apresentadora Tessa Damasceno realizou reportagens e entrevistas em várias cidades brasileiras, buscando também a cultura de outros países. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Moda, culinária, beleza, saúde, humor e turismo. O programa pretende ainda também interagir com você, aí na sua cidade, através de notícias e reportagens. Arte Opinião, a sua revista eletrônica semanal.